Nós vamos conversar agora com Ibiara Almeida Paz, ela que é professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp e coordenadora do Congresso de Zootecnia de Precisão. E também com Fabiana Ribeiro Caldara, professora da Universidade Federal de Agrande Dourados e também coordenadora do Congresso de Zootecnia de Precisão. Ibiara, o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias para avaliação do controle ambiental em gampões avícolas e suinícolas vem avançando rapidamente. De que forma a ambiência de precisão vem ajudando a melhorar a forma como se produz aves e suínos? Oi, na verdade todos os equipamentos de zootecnia de precisão, incluindo a ambiência de precisão, eles trazem soluções em tempo real para algum problema adverso, alguma situação adversa. Então você consegue melhorar tanto a condição de criação e o bem-estar das aves. Isso se reflete sempre em maior produtividade e agregação de valor ao produto. A ambiência de precisão já é uma realidade nos setores de aves e suínos, os principais players de mercados? Em que estágio se encontra as granjas brasileiras, professora Caldara? Bom, na verdade eu acredito que esteja um pouco mais avançado na área de avicultura, a zootecnia de precisão, do que na suinocultura. A parte de climatização, controle automático da climatização na avicultura já é uma realidade, embora a gente ainda tenha muita coisa para avançar e a suinocultura vem avançando, vem acompanhando essa tendência. A zootecnia de precisão eu acho que ela é o futuro da produção animal e ela com certeza agrega muito em termos de produtividade, lucratividade e no bem-estar animal. Então, a suinocultura vem avançando e eu acredito que em pouco tempo ela vai alcançar os mesmos patamares que as granjas internacionais de outros países. Professor Viara, de que forma a zootecnia de precisão tem ajudado a avaliar e melhorar o ambiente de criação dos animais? O que tem apontado os estudos realizados nesse sentido? Olha, a zootecnia de precisão, ela melhora bastante o ambiente de criação do ponto de vista de que você sabe naquele momento o que está acontecendo. Então, você tem avaliações por câmera, por som, por várias formas em tempo real, via internet. Então, você não espera no outro dia para ver que um ventilador não funcionou, que uma linha de comedor não estava abastecendo adequadamente. Existem controladores que te mostram naquele momento. Então, você consegue resolver um problema, uma situação diversa no momento que acontece. Isso melhora muito o ambiente de criação, considerando que tanto aves e suínos são confinados. Eles não têm capacidade de sair de um ambiente que está ruim e procurar uma coisa melhor. Eles estão dentro de um aviário ou de uma granja suinícola. Então, a gente consegue, assim, o problema aconteceu, é detectado e é resolvido em tempo real. Muitas vezes, até por software, por Wi-Fi, você não precisa estar fisicamente no aviar ou na granja de suínos para conseguir resolver esse problema. Então, isso, além de melhorar muito o bem-estar, melhora também a produtividade daquele plantel, que ele não vai ficar 24 horas numa situação ruim. Em pouco tempo, você consegue resolver. Então, isso é muito interessante, tanto para o produtor quanto para o animal que está sendo produzido. Nós conversamos com Ibiara Almeida Paz e Fabiana Ribeiro Caldara, coordenadoras do Congresso de Zootecnia de Precisão. TV Gessuli, na cobertura da Vessuia América Latina 2017.